Carlos Gil e Miguel Vieira foram os dois estilistas portugueses escolhidos pelo Portugal Fashion para participar nesta Semana de Moda de Milão. É uma coleção que é baseada em Mondrian. É uma coleção que tem como base branco uma coleção bastante geométrica. É uma coleção onde são N tiras e todas elas são entrançadas manualmente, criando o padrão dos tecidos e criando o seu próprio tecido. Milão é um grande ponto em termos de moda. Esta semana é uma semana que param todos os jornalistas, toda a imprensa dos manequins do mundo inteiro, aterram neste momento em Milão. Em ano de aniversário, desejamos este ano 20 anos, o Portugal Festa nos juntou a peça que faltava a este puzzle. Depois de estarmos em Paris, depois de estarmos em Nova Iorque e em Londres, faltava a grande Semana de Moda, que é a Semana de Moda de Milão. Não foi fácil, até porque a Semana de Moda de Milão é um pouco fechada em termos daquilo que é a aceitação de criadores estrangeiros, mas conseguimos. Foi a primeira vez que o Portugal Fashion entrou na Semana de Moda de Milão, considerada uma das mais importantes do mundo. Carlos Gil e Miguel Vieira apresentaram no mesmo dia as propostas de verão para o próximo ano. O Portugal Fashion segue ainda esta semana para Paris, com os desfiles de Luís Buxinho e Diogo Miranda. Maria José Mendes e João Pedro Tiago, SIC, Milão.